O seu gerente pode não ter todos os recursos que você tem. Fala líder, seja bem-vindo. E o vídeo de hoje eu quero falar exatamente o que fazer quando o seu gerente não tem os mesmos recursos que você de desenvolvimento e habilidades de comunicação. Pra falar disso, eu tô um tanto saudosista hoje, eu quero lembrar uma história que aconteceu comigo. E eu tava no sítio da minha família junto com o meu avô. Eu cresci boa parte da minha infância brincando no sítio junto com o meu pai, com a minha mãe. E meus avós também moravam na época no sítio dos meus pais. Foi muito massa! Como é que você passou a sua infância, líder? Foi brincando no sítio? Foi na cidade grande? Como é que foi a sua infância? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. Na minha infância, o meu pai, ele tinha uma loja de material de construção, eu já falei disso algumas vezes, e toda caixa de papelão que ficava lá na loja de material de construção, ele levava pro sítio. As boas e inteiras, bonitas, a gente guardava num lugar pra levar fruta embora. Tinha um pomar muito grande lá no nosso sítio. Ah cara, era massa! Tinha uma horta gigante! Toda vez que a gente tava no sítio, a gente levava fruta, verdura, legumes embora. E tinha já umas caixas que ele levava pra lá, que eram umas caixas meio estragadas, pra acender um burralho, pra acender um fogão a lenha, um forno a lenha. E essa caixa e essas caixas tinham essas duas utilidades. Um dia meu avô resolveu matar porco, eu tava lá, fui ajudar a matar porco, e um dos processos lá pra limpar o porco é que você tem que ferver água pra raspar o couro dele lá, né? Chama pelar porco. Já viu o que que é isso? Já é líder? Se você é um líder que cresceu no sítio, você sabe o que eu tô falando. Se você não sabe, faz a sua pergunta aqui que eu respondo no próximo vídeo. E meu avô falou assim pra mim, pega uma caixa de papelão lá dentro. E eu falei assim, pra que que é essa caixa? Pega uma caixa de papelão pra mim lá dentro, moleque! Falei, pra que que é a caixa de papelão? Porque eu tô mandando! Falei, eita! Já passou por essa situação? É complicado, né? O que que aconteceu? Fui lá e peguei uma caixa nova pra ele, daquelas de levar fruto e legume embora. O que que ele fez? Rasgou a bendita da caixa. Filha da mãe! Rasgou pra pôr fogo. Eu fiquei muito mordido da cara. E falei pra ele assim, pô, você tá de brincadeira? Se fosse pra pôr fogo e rasgar a caixa, eu tinha trazido outra caixa. O que que isso tem a ver com o líder 360? Líder 360, isso tem muito a ver com você. Porque de uma certa forma, você em dado momento, você vai se relacionar com as pessoas que estão acima. E talvez as pessoas que estão acima não tenham os mesmos recursos que você. Naquele momento, o meu avô não tinha os recursos de diálogo e comunicação que eu tinha. Ele poderia ter criado uma possibilidade. Ele não fez isso. Eu quero trazer pra você três sugestões do que fazer quando o seu superior não tiver os recursos que você. Primeira sugestão, esteja confiante na pergunta. Naquele exato momento, eu não tava tão confiante na pergunta, porque eu insisti na mesma pergunta que não trouxe outra resposta. Trouxe a mesma resposta com grosseria. Se eu tivesse pensado na pergunta, tivesse testado essa pergunta, e essa é importante, Einstein diz o seguinte, se eu tiver que resolver um problema em 50 minutos, eu vou passar 45 minutos do meu tempo pensando na melhor pergunta pra extrair uma resposta que me leve à ação. Se eu tivesse perguntado pro meu avô assim, essa caixa é pra pôr fogo ou pôr fruta? Se eu tivesse criado uma possibilidade de uma nova pergunta, eu teria extraído uma melhor resposta e não teria ficado meio mordido da cara. Segunda sugestão, mostre o porquê do questionamento. Se eu tivesse falando assim, vou, tô perguntando por quê, se for pra pôr fogo, tem caixa rasgada, se for pra pôr fruta, tem caixa inteira. Quando eu mostro o porquê, eu posso estar dizendo assim, olha, meu gerente, eu quero produzir mais em menos tempo, eu quero um desenvolvimento de coaching pro time todo, pra que tenha mais engajamento e as pessoas trabalhem com mais qualidade de vida. Eu quero aumentar, trazer esse curso técnico porque eu quero desenvolver as pessoas pra terem possibilidade de produção. Quando você mostra o porquê, o seu interlocutor, o seu gerente, a outra pessoa, ela fica mais aberta, mais receptiva. Terceira sugestão, da próxima vez, crie possibilidades. De tudo isso, eu poderia ter pensado muito rápido. Júnior, não dava tempo pra você ficar pensando em pergunta, nem ficar falando o porquê. Eu poderia ter criado a possibilidade de vir com as duas caixas. E dito, é pra pôr fruto ou é pra pôr fogo? Quando eu crio possibilidades, eu elevo o nível de tarefas desafiadoras. Outra coisa importante, Júnior, aconteceu de novo isso com o seu avô? Sim, aconteceu. Ele não tinha os recursos que eu tinha. Ele era bocudo. Ele falava, vai logo que eu tô mandando, é assim que tem que fazer, eu tenho 50 anos de experiência, só fazendo isso, 60 anos de experiência, 70 anos de experiência. Eu já ouvi muito essas histórias. O que que eu fazia nas vezes seguintes? Eu trazia possibilidades, eu trazia opções, eu já trazia recursos extras pra que eu desenvolvesse o meu avô. O que que você tá fazendo pra desenvolver o seu superior? É papel seu, Líder 360, impactar positivamente e desenvolver o seu superior. Obrigado, Líder, por você ter me acompanhado. Se você quiser saber das três sugestões que eu dei sobre como desenvolver o seu superior, volta o vídeo, assiste de novo, mas lembra de curtir o vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. Ele é muito importante. Lembrando que sexta-feira é dia de responder perguntas que você envia pra mim aqui no comentário desses vídeos ou você pode enviar pelo meu e-mail no junior arroba acordar dh.com na descrição desse vídeo tem o meu e-mail e eu espero você com as suas perguntas lá. Se inscreva no canal e eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.